Quem não viu de baixo, não sabia o valor da perseverança Teve em mãos tudo da dor, louco, não sofreu pra obter bonança Eu louco favelador, maloqueiro das ruas de samba Sonhando em tacupaco, e os foguetes já desde criança Como diz mano brau da minha estrela, só Deus pode apagar o brilho Hoje sou diamante da lama, ouro que vem do garimpo Pra inveja que brotar, pra reclamar com Deus e não comigo Pois ele deu o talento, pra eu estar bem sucedido Provei que eu sou capaz, e contra Satanás tive ele E Jesus Cristo e a fé real sentimento Não sou algo acedido, e eu acredito Deus tá aí pra provar que a vida é louca E pede que tu tá no topo, mas pode acabar na masmorra Mas é a minha fé nele, e lutar por melhor a minha e dar coroa Foi quem diria Silvio Santos, que era camelô, se tornar dono de emissora Já se vai como um exemplo, de acessão nessas coisas Sei que a chance é pouca, mas que aqui eu tenho, eu vou me levantar nessa porra E pra quem disse que isso é acaso, e eu iria ser ator Se fudeu que nas pistas tá eu, vivão e vivendo vida boa Se fudeu que nas pistas tá eu, vivão e vivendo vida boa Se fudeu que nas pistas tá eu, vivão e vivendo vida boa E a BMW boa Cortando a Belmira Nós com as garopas do piscina Brindando melhora de amigos e família E tô recebendo a meia Daquina é micudia Provei que sou joia rara Pra quem me tirava de bijuteria E a BMW boa Cortando a Belmira Nós com as garopas do piscina Brindando melhora de amigos e família E tô recebendo a meia Daquina é micudia Provei que sou joia rara Pra quem me tirava de bijuteria Provei que sou joia rara